Salve rapaziada, bem-vinda a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês as bicicletas motorizadas que eu postei no vídeo esses dias atrás aí. E muita gente duvidou do que ia sair, né? E realmente saiu. Bora pro vídeo aí. Você, motociclista, ainda não tem seguro para a sua moto? Não corra risco! Temos opções de seguros a partir de R$ 49,90 por mês. Faça uma cotação online e veja o valor do seu seguro na hora. E se gostou, é só contratar. Seguro rápido e prático é só com a Protecme e a Z3 Corretora. Protecme. Seguro fácil, prático, sem burocracia e com o melhor preço para você. Rapaziada, então o Cauê já tá aqui, mano. Você viu que no último vídeo eu mostrei só os quadros e o Cauê já fez dois quadros aqui e tá terminando, mano. E, mano, Cauê, isso daí vai dar certo mesmo? O povo não tá acreditando não, mano. E se vai dar certo, eu não sei. Mas quem ainda vai tentar fazer, né? Vai. Rapaziada do céu. Olha aqui. Mas esse motor aqui é que ele tava em cima da bancada. Já colocou aqui já, né? Certo. E as bengalas? É, as bengalas aqui eu ainda tô futucando ali no cemitério nosso ali. Vendo ali a mesa de moto. Vendo o que que tem de peça ali que dá pra nós ir utilizando pra poder fazer uma suspensão. Porque andar rígido, eu acho que vai ser emergir, né? É, então. A gente tá acostumado a andar com uma suspensãozinha. Rapaziada, então, qualquer momento pode ter uma mudança nesse esquadro aqui. O Cauê tá estudando ainda pra ver o que vai fazer aqui. Então, por enquanto, você vai montar duas, né? Eu vou montar duas aqui pra poder ver como é que vai ser. Por enquanto, eu não vou nem pintar, nem me preocupar. É, mostrar, fazer funcionar, bonitinho, tudo filé, né? Às vezes vai ter que fazer um suporte, às vezes vai ter que fazer um reforço, uma solta, alguma coisa. Aí vai estragar tudo. Então, eu vou finalizar tudo. Andar com ela, na hora que andar, aí na desconta tudo, enfim. Fechou. E outra coisa. E roda? Que roda? Que tipo de roda que vai usar aqui? Ah, eu tava começando a montar as rodinhas raiadas. Tipo, cubo de bis e... Cubinho de bis. E 17, né? O que eu acho. Mano, eu falava pra você que até tem no estoque, abre, cubo e raiva montar, viu? Olha aí. E pra alinhar, né? A linha aqui mesmo? Faz se vir aqui? A linha aqui mesmo. Ó, rapidete. Então, hoje, já já está na roda aqui. Então, já deixa de pé esse trem? Não, se tiver no estoque ali, eu já pego pra montar rapidão. Rapaz, então já põe as bengalas que der, já põe a mesa. É, se me der essas bengalas aqui, né? Vê ali que tem mais. Eu acho que tem uma suspensão de bis ali também, eu acho. É nada. Aí, vê. O que dá pra dar... Rapaziada, então tá aqui. Eu não vou mostrar passo a passo, fazendo, porque não é interessante. A gente vai mostrar funcionando, a funcionalidade, né? Então, montando, eu não vou mostrar por quê, rapaziada. Isso aqui, igual o que eu falei, é tudo ferro véio aqui, mano. É tudo ferro véio. Porque a gente... Isso aqui é cano que a gente comprou pra fazer a estrutura da Fon 600. E a gente vai mexendo, vai mexendo, vai jogando fora e vai comprando pra fazer, tipo... A gente vai fazer essas bancadas, essas coisas, então... Vai sobrou no papel. O Cauê, tipo, ele nunca joga no lixo, né? Ele deixa guardado, né? No lixão interno, né? Da loja. É, estoque. Ah, estoque. Entendi. Então, rapaziada, isso aqui não tem muito segredo pra vocês verem, ó. Ó. O Cauê pegou, soldou aqui, soldou ali, tá? Aqui colocou a balança de moto. Ali a gente fez uma balança diferente. Mas, talvez, tudo isso pode ser que mude, tá? Então, o Cauê tá testando. Aqui tá juntando a frente, ó. Vai pro a frente e vai fazer uma BMX, é isso? É BMX Cube, né? BMX Cube. O nome técnico é esse. Então, vai ser uma BMX Cube, ó. Tem mais bengala aqui também, ó. Se precisar usar, ó. Então, a gente ainda tá decidindo o que vai fazer aqui. Então, eu acho que eu não vou mostrar fazendo a montagem, porque vai demorar demais fazer essa montagem aqui, né? Ó, o que dá um som? Rapaz, zero bala. E banco? Pra sentar? Pra sentar nesse furinho aqui? É. Meu Deus do céu, hein? Gostoso. Só tem que tomar cuidado pra me tornar o cano. Ah, entendi. Tá cu de fel na gota. Rapaziada, então é isso aí. Eu vou deixar o Cauê montando aqui. Eu creio que mais tarde eu volto aqui. E, ó, agora é nove horas da manhã. Se você voltar aqui umas cinco horas da tarde, eu tenho pelo menos um fogo de pé. É mesmo? Não, eu vou voltar lá. Se tiver as duas de pé, você me liga. Se tiver usado ali, se não tiver usado... Não, tem sim. Tem, fez pedido esses dias, tem sim. Tem tudo, mano. Só depende do ser. Então, mas, Paulo, eu vou subir o... Então, demorou, já já volta aí, rapaziada. Rapaziada do céu. E não é que o negócio tá de pé mesmo? Valeu, não sei qual vai entrar. Rapaz do céu. Tá rápido, hein, Cauê? Seu sueto é de barra da língua já, moça. Deu muito trampo? Deu. Aquela balancinha lá que eu fiz lá, eu não gostei. Já tinha mudado. Não brilhou, não? Não. Rapaziada, olha aqui. Esse aqui, eu tinha que mudar alguns ângulos. Ele tinha ficado muito estranho. Tinha ficado fora de medida. As distâncias. Ah, entendi. Rapaziada, então tá com o aro já montado. Cubo. É uma balancinha diferente de moto mesmo. Tá? Motorzinho filé. Lembrando, a gente tem três motor desse aqui, tá? É três ou é dois o motor desse tem aí? Esse aqui não é bem de dois. Mas, lógico, que lá em cima ainda tem mais um ou outro. Tem, né? Tem um sandalzinho. Então tem uns quatro a sete, então. É, tem uns quatro a sete. Olha aqui o guidãozão, rapaziada. Olha o guidãozão. Ficou bonito. Ficou, mano? Ficou diferente, mesinha de 150. A NAP tem um rolamento de bicicleta, viu? Daqueles integrados, né? Ah, um rolamentinho. Ainda falta. Ah, tem uma gala de 150, né? É, só deu uma diminuída, né, nas molas. Inverti e coloquei ela por dentro. Olha o aro. Já tem uns pneuzinhos ali, ó. Aí, rapaziada. Tem que dar uns pneus aqui já, ó. Ah, para esses pneus aí? Vamos para um pneu novo de bicicleta, mano. Olha essa daí, ó. Essa aqui já está mais ou menos, ó. Rapaziada, e olha aqui. Olha isso daqui. Só falta acabar de fazer a parte dela. Ah, essa aqui é a outra que estava junto com essa, né? É, só tive que mudar algumas coisas nela. Aí, foi, você tinha a sujeição de bicicleta? Ah, rapaziada. Essa aqui já é a suspensão de bicicleta, o rapaziada já fez diferente, ó. Aí, você estava preocupado tanto em assentar, ó. Ó, nossa, olha o banquinho, rapaziada. Nossa, que banquinho da hora, hein? Banquinho sozinho. Didamzinho TDR, ó. Essa já está com os pneus cruzados também. Ah, essa aqui está com corrente. Essa aqui já está quase pronta para andar, né? Essa deve estar quase pronta. Estou fazendo o chicote, era grandão, ó. Eu estou simplificando ele, ó. Hum, entendi. E deixando só dois chitos, só que vai ser a partida aqui, né? Para colocar uma partida aqui. Esse daqui é o que vai subir para passar a iluminação, o farol. Certo. Ih, pera aí. Uma pergunta que eu não quero calar. E o tanque, quer ouvir? O tanque eu vou tentar usar esse cano aqui, ó. Esse cano? Se eu não conseguir, eu coloco só uma garrafinha aqui, como se fosse uma garrafinha de água para fingir que é o tanque contigo. Entendi. Rapaziada, ó. Você está até com o carburamento, ó. Olha o carburador também, ó. Olha o carburadorzinho. Você está com o carburador já, ó. Tudo bonitinho. Então, essa daqui é só fazer da faísca, já... É só acabar de fazer a parte elétrica aí, porque a gente ainda está dando faísca. Rapaziada, então o Cauê já montou uma com pneu, com tudo aqui. Tem até freio, mano, ó. Freio. Nossa, tem até esse cabo de acelerador. Já tem tudo bonitinho. E agora o Cauê vai terminar essa daqui. Deixa as duas montadas. Olha. Olha a 2 de primeira. Da onde? Nossa, é da Indonésia, mano. Da Indonésia, filho. Por isso que corre. Por isso que corre? Você vai ver, é só que vai correr isso aqui. E aquele motor, quanto cilindrado aqui é? 115. E esse daqui? 115. Ah, os dois motores é 115 cilindrados. É 115. Você vai ver como você vai pegar o chinelo, porque é um bilhete velho lá. Será, mano? Você vai ver só. Mas... E eu não vou ter uma dessa, não? Você falou que eu vou ter uma dessa? Não, você vai ter uma... Você falou que eu vou ter uma dessa, homem. Ah, mas agora não dá pra fazer isso. Ah, é nada. Só tem três motores. Ahm? Eu, o Neguinho e o Danilinho. E aí, meu motorzão, ó. Ah, mas você vai querer pôr aquele motor mesmo? O Zunchen? É. Você acha que vai virar pra trás? Ah, eu acho. E outro? Você vai querer levar a nossa frente? Não, mano. Você vai virar o motor de seis cilindrados. Eu vou falar pra vocês. Vocês vão passar mal de mobilete, viu? A mobilete vai fazer seis cilindros. Passa, hein? Sérgio, fica ela puxando aquela cordinha lá, né? Vai apertar o botão e vai sair. Não dá pra dar trancão, o Black, não? Vai dar trancão. Ele trabalha lá no botão e vai sair com a mulher. Ah, filho da peste. Não, vou querer um deles aqui com o motorzão tailandês, filho. Você tá... Você tem de ser, não tem. Vixe, Maria, rapaziada. Aí, aí lasqueceu tudo, mas, ó. Quero ver, eu quero dar uma volta. Eu quero dar uma volta nessa bicicletinha aqui. Pode tirar uma volta, se vai virar. Aí você vai mudar a sua percepção. Então, quero ver. Quero dar uma... Ih, vai pegar na partida. Claro, na partida. Rapaz, e cadê o botão na partida? Não tem botão na partida aqui? Aqui, ó. Eu deixei os dois fios aqui, ó. Ah, não tá pronto ainda. Não, não tá pronto ainda. Vai ter uma capa tampando o chicote aqui, ó. Vai ter uma capa tampando tudo. Ah, entendi. Ainda vai pintar tudo bonitinho. Tá vendo? Certo. Tem que modificar aqui, ó. Ah, você deu uma modificada aqui? Falta um monte de coisa. Ah, você mexeu. Então, cada hora que eu tô dando uma mudada nesse projeto, rapaziada. Então, isso aí, próximo vídeo já é funcionando? Funcionando e andando já, né? Porque... Próximo vídeo já vou dar um rolê já. Claro. Então, isso aí, rapaziada. Comenta aqui o que vocês estão achando dessas bicicletinhas. Já tem duas praticamente semi-prontas aqui. Então, o próximo vídeo já é rolê na rua, mano. Só que lembrando que vai andar com ela assim, crua, assim, ó. Se tiver que... Entendi. Você vai dar sem tinta. Porque, às vezes, na equipa pode ter que fazer um suporte, uma solda, ou um reforço, alguma coisa aí, né? Já faz depois. Aí, depois, desmonta tudo e pinta. Aí, vai ficar... Fechou, então, rapaziada. Então, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau!